Bom, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como resolver integrais definidas por substituição. Então, na última semana, a gente viu como calcular integrais indefinidas por substituição. Então, nesse tipo, nessa técnica de integração, a gente tinha, normalmente, a integral de um f de g de x, g' de x, dx. Então, quando eu tinha uma integral, que eu conseguia identificar essa estrutura aqui, tem uma composição e aqui depois tem uma derivada da função de dentro, dx, eu ia fazer uma substituição, então eu ia chamar essa função aqui de dentro de g de u, aí eu calculava o meu du, que é g' de x, dx, e com isso, essa integral aqui, ela ficava simplesmente a integral de f de u, o meu g de x eu estou chamando de u, e esse g' de x aqui era simplesmente du. Então, essa integral aqui é bem mais simples, então, se eu denotar por f u grande, uma antiderivada da função fzinho, então, essa integral aqui era isso daqui, e o último passo era, bom, voltar para x, né, esse u aqui é g de x, então isso é f grande, gzinho de x, mais uma constante. Ah, então, integral indefinida por substituição tem essa, a ideia para resolver essa integral é essa daqui, né, fazer a substituição, cair numa integral mais simples, resolver essa integral em u, e depois voltar para x. Agora, para as integrais definidas, vai ser bem similar, mas nós temos também, né, nas integrais definidas, a gente tem os limites de integração, aí a gente tem que tomar cuidado com esses limites na hora de fazer essas substituições. Então, né, para calcular essas integrais aqui, né, integrais definidas, né, dessa, de uma coisa assim, né, a gente vai resolver por substituição, mas, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado também com os limites de integração, né, quando eu faço essa mudança aqui, né, essa transformação aqui, os meus limites, eles também vão mudar, tá, e, na verdade, a gente vai ter duas formas de resolver essas integrais. Então, a primeira delas, eu tenho essa integral aqui, tá, eu também vou fazer uma substituição, né, eu vou chamar U igual a G de X, e é a mesma coisa, né, o meu DU vai ser G' de X, DX, e aí quando eu trocar, né, aqui eu vou ter F de U, e aqui é essa coisa que vai ficar DU, né, então eu vou ter essa integral aqui, tá, e agora nesse ponto aqui, é que eu vou ter as duas opções, né, então eu posso resolver essa integral aqui em U, e alterar os limites de integração, ou eu posso resolver essa integral em U, e depois voltar para X e utilizar esses mesmos limites aqui. Então, esse primeiro método, eu vou alterar os limites de integração, tá, e como é que eu vou fazer isso? Bom, nessa integral aqui, o meu X, né, que é esse carinha aqui, ele tá variando de A até B, né, quando eu faço essa mudança aqui, então se nessa integral o meu X tava variando de A, com U, o meu U, né, ele vai estar variando de G de A, né, até, bom, nessa integral aqui, o limite é X igual a B, nessa integral aqui com U, o meu limite vai ser G de B, tá, então, fazendo, né, essa substituição aqui, essa mudança de variável, essa integral aqui é a mesma coisa que essa integral aqui, tá, então eu fiz essa mudança aqui, né, ficou uma integral mais simples, só que os limites eles também mudaram. E a segunda forma de resolver é, então, fazer a minha substituição, né, aqui eu vou ter a mesma substituição, U igual a G de X, e DU igual a G' de X, DX, então fazendo essa substituição, eu vou cair nessa integral aqui, só que agora eu não vou alterar os limites, tá, aqui não é de A, B, então, eu vou resolver essa integral aqui, né, vamos supor que deu isso daqui, agora eu vou voltar para X, né, então, onde tem U aqui, eu vou voltar para X, e aí sim, agora eu vou aplicar nos limites de integração, tá, então, aqui eu não voltei para X, eu vou resolver essa integral em U, e aí aplicar nesses limites aqui, e aqui eu vou resolver a integral em U, depois eu vou voltar para X e aplicar nos limites originais. Então, um exemplo, eu vou calcular essa integral aqui, né, integral definida, de zero até raiz de π, de 2X seno de X ao quadrado, DX, então, aqui está clara quem é, quem vai ser a minha substituição, né, aqui eu tenho uma composição, aqui a função de dentro, e aqui eu tenho a derivada, né, exatamente a derivada dessa função de dentro, então, o meu U vai ser X ao quadrado, né, que é a função de dentro aqui, o meu DU vai ser a derivada disso, vezes DX, né, então, com essa substituição, né, essa minha integral vai ficar a integral de seno de U, DU, né, e aqui é que eu vou ter as duas opções, né, então, ou eu vou resolver isso daqui em U e depois voltar para X e aplicar nesses limites, ou eu vou alterar os limites de integração aqui, aí eu vou fazer essa segunda opção, né, que é alterar os limites de integração. Então, nessa integral aqui, o X, ele está variando de zero, estou aqui agora em U, se eu colocar aqui X igual a zero, vai dar U igual a zero, né, então, aqui é a mesma coisa. agora aqui o X está variando até raiz de π, então, para X igual a raiz de π, quanto vale o meu U, ele vai valer raiz de π ao quadrado, que é, simplesmente, π. Agora, essa integral aqui vai ficar bem simples de se resolver, a integral de seno, né, isso é menos o seno de U, aplicado de zero a π, então, isso daqui é menos o seno de π, menos, né, então, eu apliquei nesse carinha aqui, agora, menos, eu vou aplicar nesse cara, então, menos o seno de zero. O seno de π é menos 1, com esse menos, vai dar 1, aqui esse menos, com esse menos, mais, e o seno de zero é 1. Então, isso daqui é, simplesmente, 2. Tá, então, aqui eu alterei os limites de integração, agora eu vou resolver, de novo, esse exemplo, mas, através dessa segunda forma aqui, tá, então, a integral de zero até raiz de π, 2x, seno de x ao quadrado, dx, tá, a substituição vai ser a mesma, né, o, igual a x ao quadrado, então, du é igual a 2x, dx, então, quando eu faço essa substituição, né, eu vou ter a integral, integral de seno de u du, eu vou resolver essa integral aqui, né, isso daqui vai ser menos, cosseno de u, mais uma constante, tá, essa constante aqui também não vai importar, né, porque eu tô, com uma integral definida, e agora eu vou voltar para x, né, ou seja, o meu u, ele vale x ao quadrado, então, isso daqui é menos, cosseno de x ao quadrado, e agora sim eu vou aplicar nos limites originais, que é de zero até raiz de pi, então, isso daqui é menos, cosseno, né, quando x igual a raiz de pi, eu vou ter aqui raiz de pi elevado ao quadrado, que é pi, e menos, agora eu vou aplicar em x igual a zero, isso vai ser menos, cosseno de zero, né, zero ao quadrado é zero, tá, e aí, bom, fazendo as continhas, né, vai dar o mesmo resultado, né, que a gente encontrou aqui, tá, são duas formas de resolver essas integrais, né, ou a gente altera os limites de integração, né, e aí resolve tudo em u, ou a gente volta para x, e aí utiliza os limites originais dessa integral, mais um exemplo, tá, essa, calcular essa integral aqui, tá, um menos x aqui, tá, então aqui, eu também vou fazer uma substituição, né, eu vou chamar um menos x de u, então, o meu du, vai ser menos dx, né, calcular a derivada disso daqui, vezes dx, é isso daqui, tá, então aqui vai ficar a integral, e, nesse caso aqui, eu já vou fazer a alteração dos limites de integração, então, quando x é zero aqui, quanto é que vale o meu u? ele vale 1, né, e quando x é igual a 3 quartos, quanto vale o meu u? Bom, isso vai ser 1 menos 3 quartos, que é 1 quarto, então, aqui vai ficar, 1 sobre u, né, tem 1 sobre u menos x, isso vai ser 1 sobre u, e o meu dx, ele vale menos du, então, isso daqui é igual a menos a integral de 1 até 1 quarto, de du sobre u, tá, então, resolvemos isso daqui, a integral de 1 sobre u é logaritmo natural de u, tá, então, menos, né, ln de u, aplicado de 1 até 1 quarto, então, isso daqui é menos ln de 1 quarto, menos ln de 1, ln de 1 é zero, né, isso daqui é zero, então, isso daqui é menos ln de 1 quarto, tá, ou, que é a mesma coisa, né, que ln de 4, tá, então, esse é o valor dessa integral aqui, e nessa integral eu alterei os limites de integração, mais um exemplo, calcular essa integral aqui, então, aqui eu tenho essa composição, né, então, eu vou chamar esse 3x de u, então, o meu du vai ser 3 dx, tá, então, como é que vai ficar essa integral, bom, isso daqui vai ficar, esse 2 eu já posso colocar para fora, tá, vai ficar a integral, e aí eu já vou alterar os limites de integração, então, aqui, quando x é igual a zero, o meu u vale zero também, e quando x é igual a π sobre 6, o meu u vai valer 3 vezes π sobre 6, que é π sobre 2, então, aqui esse 2 já saiu, cosseno de 3x, é a mesma coisa que cosseno de u, e, sobrou só o dx aqui, o que vai ser o dx, isso vai ser du dividido por 3, tá, então, cosseno de u, du dividido por 3, então, isso daqui, né, esse 3 pode sair para fora, então, vai ficar 2 terços, a integral de cosseno de u, isso é seno de u, aplicado de zero até π sobre 2, então, isso daqui é 2 terços, a seno, aplicado nesse carinha aqui, então, seno de π sobre 2, menos seno, né, aplicado nesse cara, que é seno de zero, né, então, seno de zero é zero, seno de π sobre 2 é 1, então, isso daqui, vai ser 2 terços. Para finalizar, um último exemplo, né, calcular a integral de π ao quadrado até 4π ao quadrado de seno de raiz de x dividido por raiz de x, tá, então, aqui, né, quem vai ser a minha substituição? Bom, eu tenho aqui uma composição, né, de seno de raiz de x e a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, tá, e a menos de uma constante eu tenho aqui, né, é esse carinha aqui, a minha substituição, u vai ser raiz de x, então, o meu du é 1 sobre 2 raiz de x, dx. Ah, então, aqui, alterando os limites, já, né, então, se o meu x, ele começava em π ao quadrado, então, quanto vale o meu u? Bom, vai ser raiz de π ao quadrado, que é simplesmente π, e para x igual a 4π ao quadrado, o meu u vale raiz disso, que é 2π. então, aqui eu vou ter seno de raiz de x, raiz de x é u, então, seno de u, e agora, né, isso daqui já foi, sobrou só essa coisa aqui, né, dx sobre raiz de x, tá, e dx sobre raiz de x, é isso daqui, né, se eu pegar esse 2, passar para cá multiplicando, eu tenho 2du, igual a dx sobre raiz de x, tá, então, isso daqui vai ficar 2du. Então, agora, resolvendo, né, esse 2 sai para fora da integral, a integral de seno de u, isso é menos cosseno de u, aplicado de π até 2π, então, isso é, esse menos eu já vou tirar para fora, então, menos 2, e aí, cosseno de u aplicado em 2π, então, cosseno de 2π, menos, cosseno de π, né, aplicado nesse carinha aqui embaixo, então, isso daqui é menos 2, cosseno de 2π é 1, cosseno de π é menos 1, então, 1 menos, menos 1, 1 mais 1, isso é 2, né, ou seja, essa integral vale menos 4. E aí Tchau, tchau,